Boa tarde, o governo agora já está de volta com as principais notícias que movimentam o dia. Você já se deparou com algum preço mais alto que o normal nos supermercados nesse período de pandemia? Então, para monitorar o aumento abusivo nos preços dos produtos, a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, assinou o convênio de cooperação com a Associação Brasileira de Supermercados. Os supermercados são um dos poucos comércios que tem autorização para funcionar durante a pandemia do novo coronavírus. Mas desde que as medidas de isolamento social entraram em vigor, uma reclamação tem sido frequente entre os consumidores, os preços dos produtos. Se a gente for verificar, muitas coisas realmente estão com preços muito elevados, certo? Por exemplo, o arroz, o ovo, o açúcar e assim outras e outras coisas mais. E para evitar essa prática, o Ministério da Justiça fez um acordo com a Associação Brasileira de Supermercados para troca de informações e controle de possíveis abusos nos preços de produtos em razão da pandemia. A medida é para educar os fornecedores e evitar sustos ao consumidor na hora de encher o carrinho. Pelo acordo, a entidade que representa os supermercados se obriga a divulgar a seus associados a nota técnica da Senacom sobre aumentos de mercadorias desproporcionais cobrados pelos fornecedores. A medida vale por 60 dias e pode ser prorrogada. Em momentos de crise, o Código de Defesa do Consumidor proíbe aumentos abusivos. E, de fato, a única maneira de sabermos isso é verificando se há um comportamento oportunista do empresário naquela situação concreta. Vários órgãos do governo usam as redes sociais para promover a campanha Maio Amarelo de prevenção a acidentes de trânsito. E um dos principais alertas para motoristas de todo o país é se beber, não dirija. É muito importante ficar claro que não há dose segura para o uso de álcool e de outras drogas quando se dirige. O fato é que não podemos mais aceitar essa mortandade em nosso trânsito causada pelo uso de álcool e de outras drogas. Toda a sociedade brasileira tem que entrar na luta pela vida em nossas ruas e estradas. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.